bora bora pessoal e mais uma vez eu digo nos treinos aqui e testar de aprovado bora bora praia zona ai vinte nova ai com a gente o parceiro ta ali ó ai parceiro ele ai peguei um corozinho aqui vou mostrar aqui pra vocês aí ó é o frito né agora bora tô aqui pegado aqui misturar vou botar aí pescando aí de cabideiro esse vídeo ai vai pra turma ai dá uma assistida ai nessa prazona bonita vem aqui viu ai dica de cabideiro menino chega pra cá canal do mala sombra cuja valeu representar o canal ai mala sombra mala sombra da pesca é que eu tô representando e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí